Coisa de novela Tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra danar Eu fui convidado pro forró lá no seu Zé Eita, forró bom, tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra danar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Toca, nego, ré, toca, nego, ré Mãozinha, mãozinha, mãozinha O batidão pesado da Bahia Tá nesse clima gostoso que a galera balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Eu fui convidado pro forró lá no seu vé Eita, o forró bom tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Eu fui convidado pro forró lá no seu vé Eita, o forró bom tava cheio de mulher O cabra do teclado não parava de tocar No clima da pisadinha, tá gostoso pra donar Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Tá, tá gostosinho, tá ficando gostosinho Tô agarrado na cintura da morena Não olha e mora a noite toda sem parar Quem sabe dança, quem não sabe Só balança, 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 balança Ei, me deixa um abraço a essa galera linda do Espírito Santo Toca, nego, rei Toca, nego, rei Toca, nego, rei Coisa de novela O bate tão pesado da Bahia Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não notei Mas eu não notei Eu tenho que noidões Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Coisa de novela Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Eu pensei Que poderia Te mudar Mas eu não notei Que nós dois Não tem mais jeito Os seus defeitos Baby, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Essa é a Banda Coisa e Novela da Bahia pra todo o Brasil Ela é assim como é gostoso que a galera balança Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eita padrão, super sucesso 7, 3, 9, 9, 9, 9, 6, 8, 8, 5 Esse é o Zap do Sucesso A Bela Produções Bora de cão Aonde foi parar o seu juízo, já são quatro da manhã Daqui a pouco ligo o síndico, será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido A galera, quem sabe, vem cantar comigo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz... Ó, ó Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo É nesse balanço gostoso que a galera se joga Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Bora balançar Escuta o sol chiar da chinela do povão Oh, pressão Essa é a banda coisa de novela da Bahia pra todo o Brasil Alô, Vitão, aumenta esse paredão e vem tomar uma comigo aqui Aquela miserável me deixou, menino Vamos sair, vamos curtir, vamos beber Bora, bora Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa, quero me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje eu vou beber Sem moderação As meninas muito loucas em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Bora, bora Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Oh, oh Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Oi É, pressão É, pressão Leve esse show pra sua cidade Liga o chame do ZAB 739-999-66885 Alô, Leozinho Chega pra cá Daqui a pouco você vai fazer um com a gente aqui no palco Tá bonito Tá combinado Beijo com nós Bora E pode balançar Eu vou beber Porque a namorada me deixou Bora de cão, bora de cão Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Alô, Vitão Hoje eu tô de boa, quero me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje eu vou beber Sem moderação As meninas todas loucas em cima do seu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beber, beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beber, beber Porque a namorada me deixou Deixou, deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Ei, pode balançar que é sucesso Essa é a banda coisa de novela Da Bahia pra todo Brasil E dia 4 de agosto confirmado Banda coisa de novela Na melhor cavalgada da Bahia Nova tribuna e região Todo mundo convidado Todo mundo colado Vem com nós Alô, João, meu patrão Eita sucesso Cavalgada linda Vem com nós Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando E aí, quem sabe vai cantar comigo Vem, vem Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O meu amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você E o problema É que o problema É que o problema é seu marido Que anda querendo nos flagrar Ele falou por aí Eu tô sabendo Ele disse que vai me matar O problema é seu marido Que tá tentando O dia nos flagrar Eu fiquei sabendo Que ele falou Que vai me matar E aí Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Ó Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Ó Ó Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Ê menino É desse jeito que a gente faz No Scudidinho que é mais gostoso Bora Bora Pode balançar que é sucesso Oh E o Zap é 7, 3, 9, 9, 9, 6, 6, 8, 8, 5 Pode chamar e dar ver esse show da sua cidade É o melhor da Bahia É mesmo Porque Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já tô te amando Eu quero só você Agora O problema é seu marido Que tá querendo O dia nos flagrar Ele tá falando por aí Que ele vai matar a gente, Zé É que o problema é seu marido Que anda por aí Tentando nos flagrar Eu fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que vai me matar Imagina Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Chega pra cá, Bahia Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Oh, oh Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou Vem, vem, vem Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu te chupo você todinha E você gostou É pressão, vem, pode balançar que é sucesso Bora, bora, toca, velho, velho Das teclas de covelar é o nome dele Ô menino, vem pra cá, chega pra cá Bota esse pouco pra balançar, vem Bora, 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 bora Coisa de novela, ô batidão pesado, rapaz Bora bota esse pouco pra dançar, vai Olha na casa da menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho, passo ele na cara Na cara da neném Na casa das menina putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar mé Da ei, meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima E tá chamego, boé, é o chamego das meninas Aí eu fico doido e começo a tomar mé Da ei, meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com oito mulheres por cima E tá chamego, boé, é o chamego das meninas Olha na casa das meninas putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Olha na casa das meninas putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném O bote tão pesado da barriga Só pra esse saco aí Vai, 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 vai Bota esse pão pra dançar, meu filho Lido, chame no zap, sete, três, nove, 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 meia Meia, oito, oito, cinco Avela Produções Olha na casa das meninas putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Na casa das meninas putaria Na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Aí eu fico doido e começo a tomar meta Meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com quatro mulheres por cima E tá chamego bom, é o chamego das meninas Aí eu fico doido e começo a tomar meta Eu, pai, eu e meus amigos rodeados de mulher Tem hora que eu tô por baixo com oito mulheres por cima E tá chamego bom, é o chamego das meninas Olha na casa das meninas putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném Olha na casa das meninas putaria É na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho e passo ele na cara Na cara da neném E elas gostam Toca na galé, toca na galé Pode chover, a gente tá aqui pra se molhar mesmo Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás E pode balançar, pode balançar É, nós faz a boa É, nós faz a boa É, nós faz até seis da manhã Vamos embora É noite inteira pra nos farrear Não tem coleira que vai nos segurar Olhar gatinha é bom demais Nós somos cachorrão de Goiás Pegar novinha, bom também Cachorrão não perdoa ninguém Ela vai cair no nosso quintal Gatinha ela não vai passar mal Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós é, nós faz, nós somos cachorrão de Goiás A noite inteira vamos farrear Só tem cordeira que vai nos segurar Olha a gatinha, é bom demais Nós é os cachorrão de Goiás Pega a novinha Bom também, cachorrão não perdoa ninguém Se ela cair no nosso quintal Novinha ela não vai passar mal Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós vai lamber, nós vai morder Cachorrão vai cuidar de você Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós é, nós faz Nós somos cachorrão de Goiás Nós somos cachorrão de Goiás Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a tona, fui a lona, foi quemou Coisa de novela, o batidão pesado da Bahia Toca, nego, véi, toca, toca, nego, véi Sempre fui guerreira, mas fui de primeira Minha indefesa, coração perdeu a luta sim A desbebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a ladinha Me fecho a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico sem olhar, fico sem olhar Vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi quemou Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi quemou Vivo e guerreira, mas fui de primeira Minha indefesa, coração perdeu a luta sim A desbebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a ladinha Me fecho a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fico sem olhar, fico sem olhar Vou te falar, fui a lona com o teu Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi quemou Teu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui a lona, foi quemou Coisa de novela Eu me entreguei e decretei quemou O bate tão pesado, raparinha Eu me entreguei e decretei quemou